Eu acho que eu quero ficar fazendo isso todo dia da minha vida, assim, que eu nunca me senti tão amada, vou te falar que ninguém tava me ligando dia de hoje, que no caso não é dia de trabalho, no caso é um sábado, mas no fim de semana, amor, ninguém me liga, acho que esse é o trabalho que eu quero pra minha vida, agora. Eu vou dizer que é a Erika bronze, pessoalmente, você vai fazer meu bronze com essa fita? 40 minutos, eu vou ficar com bronze mara, com essa fita, ai que maravilha. Erika, tô chocada, você foi a primeira que criou o bronze com a fita isolante? Não, isso aí é cultura já das comunidades mesmo, mas eu fui a primeira a querer ganhar din din com bronze. Ai, vai ter a Erika bronze no meu... Em Miami, tem mesmo, tá verdade? Agora tem bronze com fita isolante em Miami? Tem, tá até com produtinho já da Erika bronze em Miami, tá arrasando. Ai, que chique, eu vou internacionalizar... Não, você vai internacionalizar meu clipe. Simplesmente. Esse bofinho é o Justin Bieber real aqui do Vidigal, gente. Olha isso, o Justin Bieber. Deixa eu vir cá, Justin Bieber. Olha o Justin Bieber do Vidigal, gente. Eu estou chocada com o Justin Bieber do Vidigal que arrumaram pro clipe. E aí, Bieber, como é que tá no Brasil? Tá feliz? Olha, o MC Zaki, gente. E aí, tá gostando? Tomou um banho na nossa piscina? Olha a nossa piscina. Importada, tá bom, gente? Maravilhosa a nossa piscina. Qual é, DJ Yuri? Tu não dá atenção mesmo, né, cara? Caraca, esse... É, ele faz jus real a frase. Ele não dá atenção pra mim. Você não me liga. Babado, ele é mais pica, entendeu? DJ Yuri, amor. Não dá atenção. Justin Bieber, tão pedindo seu Instagram. Olha, gente, vamos seguir. Tá o Brasil inteiro pedindo Instagram do Justin Bieber, brasileiro. Calma aí, vamos botar aqui. Clipe da Anitta tá bombado, meu amor. E outro, hein? Tem muito todinho. Gente, vocês estão aí acompanhando a gravação do meu clipe novo. E eu gostaria de informar que os looks que eu tô usando são todos da C&A e vão estar à venda nas lojas. Então vocês vão poder se vestir igualzinho a mim no clipe. Olha quem está aqui. Oi, beleza. O que é? Oh, meu Deus. Você fala em português? Tranquilo. Tranquilo. Oh, meu Deus. Ele é tão brasileiro agora. Anitta, é gata. Ele é tão brasileiro. Gata. É isso aí? Sim, você é tão brasileiro. Olha isso. É o São Brasileiro. Eu amo você. Você está emocionado? Sim, estou muito emocionado. Como vai? Como vai o vídeo? É incrível. Você não viu nada? Não, eu não vi nada. Mas agora... Você veio aqui por moto-taxi? Sim, moto-taxi. Incrível. Você gostou? Sim, eu gostei. Eu amo moto-taxi. Foi bom. Foi bom. É a minha favorita maneira de traver moto-taxi. Eu não comprei um helmetto. Tentaram te tampar. Você falou o quê? Tentaram te botar. Tentaram te botar. Tentaram te botar. O que é isso? Monumento desse aqui, ó. Uma das maravilhas do Rio. Que é eu me tampar? Eu me tampar. Tem que ficar maravilhosa. Gente, vocês fizeram em festa. Precisa de bolacor. Tentaram... Obrigado.